Eu Juro Por Deus Eu Tremi De Medo De Olhar Em Seus Olhos Mas A Tentação Foi Maior Que O Medo Tive Tanto Em Sonho Pensando Em Seu Nome Fui Nome Tão Tarde Me Acordei Tão Cedo Procurando Um Meio Pra Livelar Esse Meio Seguido Foi Coincidência A Obra Do Acaso Que Sem Se Dá Contagem Disse Deus Paixão Não Tem Regra Amor Não Tem Dono Não Foi Curva Sua Nem Pecado Meu Relutamos Juntos Mas Era Mais Forte Que Você Nosso Reencontro É Inevitável Na Hora Por Toda Lugaria Quero Viver Sonhos Que Jamais Vivem Vim Lá Fazer Tudo Que Quis E Não Fez A Gente Algum Dia Dizer Que Já Fomos Vim Lá Fazer Tudo Que Quis E Não Fez Serra E O Suca Falou Eu Juro Por Deus Que Eu Não Tive Culpa De Gredir Seu Corpo Encarar Seu Rosto Que Achava Mais Certo Que A Chama Mais Certo Que Uma Onda Lista Vim Lá Que A Lua Do Meio De Agosto Desejar Seus Beijos Com Água Na Voz Pra Provar O Seu Corpo Eu Tremei De Medo De Olhar Seus Olhos Mas A Tentação Foi Maior Que O Medo Tive Tanto E Sonho A Pensando Em Seu Nome Fui Dormir Tão Tarde Me Acordei Tão Cedo Procurando Um Meio Pra Revelar Esse Meio Seguro Foi Coincidência A Obra Do Acaso Que Sem Se Dar Conta A Gente Se Deu Paixão Não Tem Regra, Amor Não Tem Dono Não Foi Culpa Sua Nem Pecado Meu Que Lutamos Juntos Mas Era Mais Forte Que Você Nosso Reencontro É Inevitável Na hora, por todo lugar, dia e mês Quero Viver Sonhos Que Jamais Vim Pela Fazer Tudo Que Quis E Não Fez Pra Gente Algum Dia Dizer Que Já Fomos Que Eles Mães Vim Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri